Música Ali a favela é uma questão da prefeitura só. Quando invade, a gente faz um acordo financeiro para a pessoa se retirar. Porque apesar do banhado inteiro ter sido tombado pela prefeitura, nós não recebemos nada, pagamos impostos e pagamos guarda para conservar e nós não sabemos qual é o futuro daquilo. Porque a gente já ouviu várias propostas, nós tivemos várias propostas vantajosíssimas. Uma do Silvio Santos que queria transformar num parque de águas temáticas, a parte toda de baixo, urbanizar e jardinar e fazer um parque de águas. Mas o prefeito que era o Sobral não permitiu a venda da fazenda. Depois, o Gugu, muito tempo depois, quis montar o parque dele, do Gugu lá. E nós queremos vender, nós queremos vender, porque são muitos herdeiros agora. São já os netos dos bisnetos do proprietário. Então, pulverizou muito, são 38 herdeiros. Sendo que tem herdeiros principais, como eu, ela, que temos 10% da área total. Eu tenho 10%, ela tem 10%, mas tem os outros irmãos que já morreram, que ficaram os filhos herdeiros. Então, nós não sabemos como vai dar, porque desde a época que a Ângela foi eleita prefeita, que ela tombou lá, e nós não podemos nem entrar, porque a prefeitura tem guardas lá vigiando a nossa família. E a gente não tem uma resposta da prefeitura, porque agora há pouco tempo a Petrobras quis comprar. Para incorporar no patrimônio, fazer assim, por exemplo, ecológico, sabe? Parque ecológico, fazer uma espécie de zoológico, umas coisas que eles tinham ideia de fazer, sabe? E a prefeitura não deixou. Quer dizer que a prefeitura não deixa a gente vender, mas também não nos paga. A prefeitura era a extensão da minha casa, e a divisa do banhado é o rio Paraíba. Na escritura de posse, as divisas antigamente eram citadas assim. Há tantos graus, leste-oeste, divisa com o rio Paraíba, há tantos para cá com outro ponto, por exemplo, com a igreja matriz, sabe? Para o lado de cá, com o Vidoca, que vai ir desde o Vidoca ali, daquela área do Vidoca, até... Então, aqui não tinha cartório, quando meu avô comprou lá, e foi registrado na igreja. A igreja que deu o certificado e pôs os limites, mas isso, eu não posso questionar nada disso, isso é uma questão política, né? Nunca houve mata lá, querida. Nunca houve, porque era uma área de alagamento, sabe? O rio transbordava, que ele chegava para cima da estrada de ferro ali. Toda a época das águas, que é fevereiro a março, e depois de setembro a... de agosto até outubro, que é tempo das águas, aquilo lá era um mar ali, querida. Não tinha condição nenhuma de ter floresta nenhuma ali. Não tinha mesmo. Eu não sei o que eles vão querer, porque a erva daninha pode crescer lá agora, porque está drenado, né? Como eu falei para você, quando a terra era íntegra, o alagamento era total. Depois que fizeram a barragem de Pareibuna, parou de alagar, mas isso é recente. Dizer que ali tinha árvore... Não tinha. Tinha nas montanhas todas. Serra, fechada. A árvore, lindo. Onde era a fazenda do Severo Gomes. Do outro lado do rio, era a fazenda do ministro Severo Gomes. Lá, tudo era cheio de árvore que foi desmatado. Tudo. Então, eu não sei de que procede isso, que vai deixar crescer a árvore lá. Não sei, não entendo. Só se agora, por causa das valetas que a prefeitura e a minha família fez durante todos esses anos, tenha drenado bastante o chão, o suficiente para crescer alguma coisa. E por causa da barragem de Pareibuna, não encheu mais lá. Mas então é um projeto a se plantar futuramente. Mas não baseado em passado, não. Passado de árvore ali nunca houve. Da parte da minha família, o que eu posso lhe dizer é o seguinte. Quando a doutora Ângela Guadagnin colocou o embargo lá, a gente entrou na justiça. Porque lá é uma propriedade particular de posse de mais de 100 anos. Não tem como. Como é que você vai chegar e vai dizer bom, agora aqui você não manda mais nada, não é teu e não entra mais. E esse processo está na justiça. Está caminhando. A gente pede a indenização financeira de toda a extensão. Em 1954, eu me lembro que o Jockey Club de São Paulo quis fazer um jockey aqui em São José dos Campos e construiu lá, na parte alta. Porque tem uma parte alta lá, que não tem enchente. Construiu lá um jockey maravilhoso, com baias, com casa para os baleiros, tudo, tudo, tudo. Arquibancada, tudo, pista. Perfeito o jockey club. E ele construiu lá e o contrato que tinha com o papai era o seguinte, que se sucedesse, eles pagariam. Se não sucedesse, a área retornaria para a família. E realmente, eles tiveram atividade durante cinco, seis anos, não sucedeu e eles abandonaram também, deixou lá. Mas as estruturas, os galpões, as bais, as coisas, o pessoal pobre foi levando aos poucos. para nós não tinha interesse. Se você quiser, eu vou com você até o limite extremo, que a vista lá é linda, é maravilhosa você olhar São José à noite visto de lá. Tanto que eu tinha falado com quem é o liquidante da nossa empresa, é um sobrinho meu, bem jovem, arquiteto. Eu até falei para ele, Gustavo, não dá para separar um terreno aí nesse lugar para eu construir minha casa aí, sair daqui desplanada, que já está muito cheio de gente. Ele falou, tia, a gente não pode mexer num metro de terra aqui, nada. Porque nós temos que gastar dinheiro para manter e nós não temos resposta de nada. E não se pode falar, porque o processo está correndo. A prefeitura não se comunica, não se manifesta, mas está correndo. Algum juiz uma hora vai atender isso aí, né? Eu espero, assim eu espero. Talvez se eu não ver mais Débora, com certeza meus filhos verão o fruto disso. Agora, a mim, isso Débora não vai influir mais nada. Porque o que eu iria, porque eu sei que o volume financeiro é vultuoso lá e que eu herdaria uma parte substancial. Porém, isso, nessa altura da minha vida, já não conta mais nada. Porque eu já tive a minha vida, eu já criei os meus dois filhos, como eu te falei, que estão muitíssimo bem de vida, sem a participação daquilo. E eu só acho o seguinte, o dia que isso for concretizado, que a prefeitura vai ter que nos ressarcir, com certeza meus filhos vão usufruir. Sabe? É isso que eu acho, que vai acontecer um dia. Porque, eu não acredito que você tem uma posse de uma terra de, pode-se dizer, 150 anos e simplesmente a prefeitura diz que não é mais sua e acabou. Então, a gente está confiando no escritório, eles têm um preço bastante puxado, eles querem ganhar, ou, Débora, eles vão lutar. Sabe? E a prefeitura vai penar. Ou ela vai pagar, ou ela vai entregar, e nós vamos vender mesmo. Porque proposta para aquilo ali sempre tem. Sempre teve. Então, eu, se eu pudesse voltar ao tempo, eu gostaria de que ele fosse como foi na minha infância. Lindo, maravilhoso, bem tratado, bem cuidado. mas isso é impossível hoje, porque a demanda por moradias é imensa em São José. Não tem mais áreas próximas ao centro, mais. Então, a área que circunda o Rio Paraíba, lá, é uma área alta, ela permite construção. Eventualmente, aquilo ali, eu acredito que vai se transformar, se não houver desapropriação da prefeitura, se transformar em blocos de prédios e residências e tudo mais. Não a ponta de cá, mas a ponta de lá. Que eu não acho que ficaria lindo, mas é o desenvolvimento. Banhado era uma extensão da minha casa, era o quintal da minha casa e que eu tinha verdadeira paixão porque foi olhando para lá que eu aprendi o valor do serviço, do trabalho, porque meu pai trabalhou muito e foi lá que eu comecei a aprender que tudo que a gente planta, a gente colhe nessa vida, seja na lavoura ou na própria vida. Então, eu acho que essa memória eu tenho e essa memória eu procurei aplicar na minha vida. Na criação dos meus dois filhos, na formação deles como pessoas, porque foi o meu começo, foi a lição do meu começo de vida e que eu procurei passar. E nessa minha vida toda, banhado faz parte dela. Lá eu brinquei, lá eu andei a cavalo, lá eu tomei banho no Rio Paraíba, lá eu nadava, tinha até uma prainha lá, agora não tem mais. então, como que eu posso escrever isso? Fez parte de mim, não dos meus filhos, que é outra geração, mas de mim fez. Eu vou levar comigo grandes lembranças, emocionantes lembranças da paisagem, da época que era cultivado lá, como eu falei para você, quando meu pai plantava arroz, que o arroz encasteava e que o sol se punha atrás da montanha, bem vermelho e batia naquele arrozal dourado e o vento, a brisa, chacoalhava como onda do mar, aquela luz dourada que da varanda da minha casa eu podia observar. Isso nunca mais eu vou esquecer. São José dos Campos Antigamente